Finalmente um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio, twitch.tv, barra, Kenzie. Outro de Amumu, Khojite, tem muitos, eu posso dizer para Olaf, Shinzao, Kindred, Chaco, Lessin, It's more easy, Khojite, você fala comigo, o que não é o Outro de Amumu? Porque é bem pouco, né? É o Outro, não é? Ai, caralho, como é que pega, hein, mano? Nós é jogador de Chaco, mano, nós tá ligado. Dá só uma olhada, Marquinhos, Kleib, só analiso no OPGG, mano, na análise do OPGG que os caras resgatem na live, mas eu só vou dar uma olhada, então. Pronto, só dar aquela olhada mesmo aqui. Tá ali, só aquela olhada. Um pouquinho. Mano, eu vou dar uma bíblia que eu não quero acertar. Ai, ó, ó o Drift. Esse aqui é o Drift, rapaziada. Ninguém tem que ensinar nada. Drift King, vou mandar até um Drift King aqui. Esse aqui ninguém, os caras não esperam, rapaziada. Esse aqui os caras não esperam. Dá pra pôr rato lá, hein. Bora lá. Foda-se, velho. Flashei pra pegar esse cara mesmo, que tipo, ele é o único cara que pode roubar o nosso... Tem meu dano aí, se completar, completou. Tá aqui o Ignite. Ale. Tô aqui, flancando já. Para de pegar o Aave, Grace. Vou rir. Só volto, só volto. Tô vivo, velho. What the fuck? Time! Só aqui, Marquinhos. Ai! Socoi, 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 socoi. Dudu, mata ela! Não, 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 Marquinhos. Errou! Calma, calma. Ai! Calma, calma, tô indo embora. Ô, tá louco aí, Dudu? Eu pulo, eu pulo, eu pulo. Não, 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 não. Não, Marquinhos! Nossa! Ah! Ah! Eu tô indo... Ai, velho, é muito bom jogar Tichaco, velho. Caralho, que campeão gostoso, macio, mano. Aqui em cima não tem. Vou apertar R, mano, foda-se. Uai, eu dei ferro no Minion. Uai, bora almoçar, né, rapaziada? Bora almoçar, pô. Bora almoçar. Então, já tem alguém pro... Quando ele raiza essa carinha meio de ladinho... Então, já tem alguém pro baile de formatura? Te pega às oito, beleza? Ah, o Riven me deu... Não! Eu não queria fazer isso, não! Ah! Caramba! Sobrou pra cima, Marquinhos. Como nós não tem, vamos só fazer o face aqui, velho. Mano, que que é isso? Que que esse eco tá fazendo, cara? Ai, não consegui dar o bagulho extra. Uai, mano. O que aconteceu aqui? Agradeço a Deus. Não! Não, 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 não! Ah, que? Deus é fiel. Mano! Ó o tanto que Deus é bom e nós não sabe, mano. Tá vendo, velho? Eu peguei... Mano, não é a primeira vez que eu pego isso. Eu peguei o bar... O dragon rapaziada, no talismã. Pois é. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query